Beleza então, chegamos aqui no outro lado O monólito tá ali na frente Bora É pra cá Beleza Abri a porta logo E aí mulher, o que é que tem pra nós hoje? Tira o fogo Fugurante Legal, fica dando queimação no cara Legal, posso bora Beleza, voltamos aqui então Vamos continuar com o nosso caminho, com o nosso rumo aqui Aqui pra cima né É, pra cá mesmo Não é pra cá não? Não é, acho que não Pra lá Beleza então Tô bem aqui embaixo Vai pra seguir Contados imortais Depois disso tem uma área que eu não explorei Bora Tá aí ó Nesse fora aqui a gente não exploramos Ainda Vamos ter aquele save aqui Bora, se bora Caramba Tá chovendo muito aqui Maravilhoso Maravilhoso Hoje Maravilhoso Deita 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 Vem! 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 Caramba, esses Hapbookzones... Errei! Mais uma! Oxi! Arrubou! Simulacro! Perfeito! Agora a gente vai explorar o... Do lado ali direito Vambora Errei Nice Tem mais nada aqui Peguei munição Deve ser pra cá É Porta fechada, será que abre? Vai pro outro lado né Do outro lado é Bora simbora Vou ter que dar a volta Tem um NPC ali ó Tem uma marcazinha azul Mais Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Será? Não Bora seguir o nosso caminho Tem uns itens lá em cima Tiro Vou pegar essa munição aqui Que... Ela extra gasta Se ficar errando muito Eu sei que ele é parçalinha Ha Nice Deve ter mais... Debolido Debolido Opa! É raro Qual é? Ídolo da vingança Aumento todo o dano causado em 30% Nice Nice Legal Tô causando aqui Vou usar um pouquinho ele Tem alguma coisa pra cá Ah Ó o mago ali né É Descido aqui né É... Mas tem alguma coisa aqui? Boa Ferro forjado Vamo lá Vamo lá Ver se consigo... Chegar logo no outro lado né Pra falar com aquela NPC Vê o que ela vai dar pra dentro Vamo lá Não otário Deita Haha Vamo lá Tem alguma coisa aqui pra nós? Tem Sempre tem Bora Vou fazer aqui só pra... Aumentar um pouco a vida É o mago de novo ali ó Pegar a loot aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ferro galvanizado Bora continuar a nossa jornada Bora continuar a nossa jornada Bora continuar a nossa jornada Ah... É... Ali já é a passagem Tem alguma coisa pra cá? Tem não Então... Bora 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 E se eu pular aqui eu morro Acho que é por aqui mesmo Acho que é por aqui mesmo Xiii meu Olha aqui Tem passagem ali por baixo Acho que... Acho que... Se eu fosse proleta era... Em morte Tem aquele savezão aqui Top Posso bora Já Tá Ai... Ai... Hum... 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 Ai... Correu... Mais Isso aqui Na cabeça Headshot na cabeça Beleza Tem mais monstros por aqui A gente tá mais pra lá Ali ele O que é que ele brilhando? Vou pegar aqui Corby etéreo Legal Acho que é negócio pra eletricidade Eletricidade Deita aí Adrenaline Tem alguma coisa aqui embaixo O que? 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 Ah, isso foi horrible Caramba, isso aqui foi tenso, hein? Tem outro, será? Acho que é meio possível assim passar... Aparecer dois de uma vez, né? Fortezão assim... Eu sei lá, acho que a gente jogou, é? Nossa, mil e cinco de dano! Puta a cabeça aí, bota! Ah! Tô brincando, velho! Opa, aí tem raro! Vou pegar aqui... Tá pegado aqui? Tá! Pérola da... Luminência! O que que isso dá? Eu tô precisando muito de Luminita! Vou deixar ela brincando, né? Tem que farmar! Tem uma coisa aqui... Acho que é mais pra lá pra ver... Que tiro lindo! Puxa! 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 Não, peça comigo! Puxa! 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 Parece que tem alguma coisa aqui em cima Tem uma baú aqui, ó Parece que eu não vejo Eu vi que tinha alguma coisa aqui Beleza Aqui pra nós Tá dura Eita, o jogo está muito generoso Acho que o próximo cenário deve ser o boss Nossa, que tiro Deita aí, meu chapa Descer e já era Nossa E as costas não, rapá Baú aqui de novo, ó Coisa boa Boa, legal Tem alguma coisa aqui em cima Tem, ó Oh, rapaz Crescimento Errou Jogada errada Jogada errada O que? Oh, shit Falou O que? Eu não entendi Hum, boa, boa munição. Oh, está terminando. Vamos ver quem é que está aqui. Arena da aprovação. Beleza então, vamos lá. Dá um pau nesse boss. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.